Bom, esse é o nosso painel, então, sobre crise climática e transição energética, um tema que certamente interessa a todo mundo aqui. Eu vou começar apresentando as nossas panelistas e, na sequência, eu vou fazer uma pergunta geral e depois uma pergunta específica para cada uma delas. Vou começar, então, pela Rosana. Vou pela ordem aqui. Ficou fácil porque cada uma delas ficou embaixo do nome que está aqui no painel. A Rosana é do Instituto E-Mais. Ela tem mais de 30 anos de experiência no setor elétrico brasileiro e europeu. Ela estudou engenharia eletrotécnica pela PoliUSP. Ela tem mestrado em máquinas elétricas também pela PoliUSP. Ela tem mestrado em energias renováveis pela Universidade de Oldenburg, na Alemanha, e doutorado em energia pela USP. Essa é a Rosana, aqui à minha esquerda. Na sequência, a Alessandra. A Alessandra é executiva com mais de 30 anos de experiência em grandes corporações, como a Vale, Coca-Cola, a Energiza e a Light. Está sorrindo, né? Porque é um baita currículo. Desde 2002, se dedica ao setor elétrico. Foi diretora da Energiza por 15 anos, diretora da Light nos últimos quatro anos. Atualmente, é consultora do grupo de estudos do setor elétrico, o GESEL. E ela atua em temas como regulação, armazenamento e hidrogênio verde. E a Alisa Vicidi, que é da Deloitte Consulting, ela é gerente sênior de energia, clima e recursos naturais. Ela lidera projetos que fornecem assistência técnica em energia renovável, armazenamento de energia. E antes de ingressar na Deloitte, ela foi diretora fundadora do grupo de energia, mudanças climáticas e indústrias no diálogo interamericano. A Alisa é fluente em português e o idioma nativo dela é inglês, mas o tempo todo aqui só quis falar português com a gente. Isso está ótimo. Eu vou começar, então, fazendo uma pergunta geral para as nossas panelistas. E essa pergunta geral tem dez minutos para cada uma responder. Aqui tem um reloginho correndo, para vocês não se perderem. A primeira pergunta, então, é como a transição energética pode desempenhar um papel na redução de emissões de carbono e na mitigação das mudanças climáticas. A gente está nesse contexto de metas de desenvolvimento, da ONU, de tentar não aquecer o planeta um grau e meio até 2099. Então, com a experiência de cada uma de vocês, a partir aqui da Rosana, dez minutos para cada. Rosana? Para cada? Porque a gente tem 30 minutos no painel todo. Como é que é o negócio? A gente tem 45. Calma. É até dez minutos. Se você quiser fazer mais rápido, está tudo bem também. Só para entender aqui onde a gente está. Bom, primeiro, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Vários rostos conhecidos e queridos aqui na plateia. É sempre bom estar aqui no Rio e rever algumas pessoas, porque eu fico em São Paulo e não vejo todo mundo. Essa pergunta que você coloca, que é uma pergunta geral, tem várias formas de a gente poder responder ela. Mas eu acho que uma das coisas principais para a gente entender com relação ao nosso país é que o Brasil, talvez, numa posição quase única no mundo, não é único, mas é quase único no mundo, tem todas as características para a gente fazer da transição energética uma criação de valor para a sociedade brasileira. Então, quando a gente olha que o Brasil tem os cinco elementos fundamentais para a gente passar de uma economia mais baseada em fósseis para uma economia verde, a gente tem capital humano e intelectual, nós temos uma rede de inovação, uma rede de universidades, uma rede de uma massa pensante que é muito interessante profissionalmente e tecnicamente a gente consegue atender isso. Nós temos terras abundantes e independente de desmatamento, ou seja, a gente tem uma quantidade enorme de terra que poderia ser melhor aproveitada e melhor aproveitada dentro do conceito de transição energética. A gente tem, provavelmente, uma das geografias com maior taxa de crescimento vegetal, ou seja, a gente tem terra e tem uma taxa de crescimento vegetal de árvores, de plantas, gramídeas, tudo, muito superior a outras geografias. Falando por extremo, uma árvore aqui cresce cinco vezes mais rápido do que uma árvore na Noruega. E isso é importante para a transição energética. Nós temos, quatro, nós temos minerais de tudo quanto é tipo, mineral de ferro de excelente qualidade, que é a base da descarbonização da cadeia do aço. Nós temos minerais como silício. A gente tem os terras raras, que são importantes para a transição energética. E, por fim, a gente tem uma matriz energética, 48% renovável, comparado com 15% do resto do mundo, e uma matriz elétrica mais de 85% renovável, comparado com um número muito inferior com o resto do mundo. Então, são cinco pilares de a gente transformar a nossa economia numa economia verde. E esses cinco pilares, nesses cinco pilares, estão pedaços da transição energética. Então, assim, respondendo ao final a sua pergunta, para um país que tem todas essas qualidades, basta a gente pegar e focar as nossas políticas de incentivo, as nossas políticas industriais, o nosso capital intelectual humano e a nossa energia, no final das contas, em olhar como nós transformamos a nossa economia de uma economia hoje muito baseada num PIB agrícola, não que isso seja ruim, mas a gente retomar a questão da industrialização na nossa economia e uma indústria, como foi dito aqui pelo secretário do Ceará, muito entusiasticamente, mas ele não está errado, porque o Ceará realmente está na vanguarda disso, mas a gente transformar esses cinco pilares numa economia em verde, mais industrializada, com maior participação da indústria no PIB nacional, a gente está numa curva descendente, a gente precisa virar essa curva, numa indústria com maior índice de complexidade, que se chama ICF, mas o maior índice de complexidade na nossa indústria, também nós saímos de uma posição em 95, de mais ou menos lugar 20 no mundo em termos de complexidade da nossa indústria, nós estamos para baixo de 60 hoje, nós perdemos, a Coreia subiu, todo mundo subiu e a gente baixou. Então, a transição energética associada com a transformação da nossa parque industrial para produzir commodities verdes, bens verdes, produtos industrializados verdes, mais complexos, para aí sim a gente exportar isso e ajudar a descarbonizar outras geografias no mundo que não tem a mesma dádiva que a gente, por exemplo, Coreia, por exemplo, Alemanha, eu acho que essa é, se eu diria qual é o nosso grande desafio, é não fazer mais do mesmo, é inovar na forma como a gente aproveita as nossas riquezas. Muito bem, a Rosana falou em menos de 10 minutos, mandou a mensagem, Alessandra, mesma pergunta, como que a transição energética pode desempenhar esse papel crucial na redução das emissões de carbono nesse contexto de mudança climática? Boa tarde, pessoal, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com a Rosana, com a Liza, falar um pouquinho aqui para vocês, começar sobre a questão do clima, o que o clima representa para a civilização humana? Desde os primórdios da civilização, desde a época do homem caçador-coletor, desde o extrativismo da pesca, da caça, o clima era primordial para quê? Para a sobrevivência. Isso até hoje a gente vê com a indústria, por exemplo, a indústria de alimento, a indústria de vestuário, toda vai seguir o quê? Uma previsão de clima. E é por isso que se existe uma frustração, se existe uma mudança climática, vai haver uma interferência muito grande nos resultados. Então a gente tem aqui uma pesquisa da Climate Policy Initiative que mostra que em 2022 houve uma perda, um prejuízo mundial de 500 milhões de dólares. Desculpa, 500 bilhões de dólares. E aí a gente vê também o último relatório da IEA que mostra que os países, as economias mais avançadas, vão ter que acelerar a sua descarbonização. Em cinco anos a União Europeia, em dez anos a China. E que eles precisam reduzir em mais de 25% a emissão de carbono. Então como é que fica o Brasil nessa questão? Como a Rosana falou, o Brasil é um país abençoado por Deus. O Jorge Benjó, ele foi muito feliz com essa música. O Brasil tem tudo. O Brasil tem vento, tem sol, tem água, tem rio, tem minério, tem uma costa de 11 mil quilômetros. O que a gente tem de problema? A gente não tem terremoto, a gente não tem vulcão, a gente não tem tempestade de neve. Os problemas que a gente enfrenta são problemas que foram criados por nós. O que significa que nós podemos também solucionar esses problemas. Em relação à matriz energética, a matriz elétrica tem mais de 85% de energia renovável. Isso é invejável em comparação com outros países, como a Rosana comentou. Em épocas de hidrologia favorável, em anos de hidrologia favorável, em termos de geração elétrica, a gente alcança 90% ou mais de energia renovável. Em relação à transição energética, como é que ela contribui para a redução das emissões dos gases do efeito estufa? A gente costuma usar aqui no jargão uma denominação que são os 3Ds. Eu vou fazer uma brincadeira, eu vou somar mais 3Ds. Então, a gente começa aí com a digitalização e aí falando da transição energética de uma maneira mais ampla, em que a gente considera a transformação digital uma forma de viver e de conviver com os produtos e serviços que é totalmente diferente hoje se a gente compara os nossos filhos, a maneira como eles usam o iFood, como eles usam o APP e da forma como nós usamos, ou pelo menos como eu uso, que eu demoro a beça às vezes para me entender, dou para o meu filho e eu que estou há uma hora tentando ali, ele resolve rapidinho, né? Então, a digitalização, que é o primeiro D, fala justamente isso, do uso das novas tecnologias, das redes elétricas, das redes inteligentes, da inteligência artificial e também do sistema de armazenamento, que são extremamente importantes. Hoje, quando a gente fala da bateria, quando a gente fala dos próprios veículos elétricos, das usinas hidrelétricas reversíveis, eles são extremamente importantes para quê? Para prover uma segurança, uma regularização, o que a gente chama de flexibilidade para o sistema, porque existe uma entrada muito grande da chamada energia, a gente não gosta de falar intermitente, não é o termo realmente correto, mas energia não controlável. A gente tem a descarbonização, que é a mudança justamente da transformação dos combustíveis fósseis para combustíveis não fósseis, a eletrificação, o crescimento dos veículos elétricos, algumas metas que a gente vê em montadoras europeias, mundiais, de eliminação no determinado período dos veículos à gasolina, e esse é um ponto aí bastante importante, e a eficiência energética também, que é fazer o mesmo com menos, utilizando menos energia. Bom, e por fim, nesse primeiro bloco, a gente tem a descentralização, que é o crescimento fantástico da geração distribuída. A geração distribuída, ela também conversa um pouco com essa mudança no comportamento do consumidor, que é um consumidor mais digital, mais empoderado, que quer produzir a sua energia, ele quer gerar, ele é interessado, ele é exigente. Então, houve um crescimento aí de 2017 até 2022, de 17 giga da micro e mini geração distribuída na matriz elétrica, o que é fantástico. Só que isso também gera desafios a mais aí para o nosso sistema, já que se criam pequenas redes individuais, autônomas, que precisam se conversar. E elas agora, elas não captam apenas energia da rede, mas elas também devolvem energia para essa rede. Então, existe uma complexidade muito maior. E aí, quando a gente fala em mais três Ds, a gente fala primeiro na democratização, que é a energia acessível por um preço acessível e disponível a todos os cidadãos brasileiros. A energia, ela é o insumo mais essencial de todos os essenciais. Ela está no início da cadeia produtiva. Então, é mandatório que os cidadãos tenham acesso a essa energia. E é isso que a gente depois vai conversar sobre uma transição justa, sobre a diminuir a pobreza energética. Isso é fundamental, sobretudo num país como o Brasil, que enfrenta imensos desafios do ponto de vista econômico e social. A gente também tem a desregulamentação. A desregulamentação também fala um pouco com o anseio desse consumidor que quer escolhas, que quer a energia mais barata, quando existem os planos que já são antigos de aumento aí, a diminuição, na verdade, dos limites para a migração para o mercado livre. O que já acontece em vários estados americanos, em vários países da Europa também. Mas é fundamental que essa migração, depois a gente também vai falar um pouquinho melhor sobre isso, que ela aconteça numa base sustentável. E, por fim, a diversificação, que também tem a ver com esse novo mindset do consumidor, que é o acesso à energia, aos serviços, à prestação de trabalho também, a todos os cidadãos, independente de raça, cor, credo, gênero, idade, ou preferência sexual. Então, eu finalizo aqui a minha pala, agradecendo mais uma vez e estou à disposição. Obrigada. Obrigado. Alessandra, Lisa, é a mesma questão, você viu que as nossas duas panelistas puxaram para o Brasil, para as vantagens do Brasil. Eu queria te perguntar, numa visão um pouco mais ampla, você que é basada em Washington, e também queria colocar um adendo aqui. como é que a gente está de tecnologia para essa transição energética neste momento? Até onde a tecnologia que nós temos hoje pode nos levar? Obrigada. E quero agradecer aos organizadores do evento Rio Innovation Week e também ao Departamento de Estado dos Estados Unidos e ao Consulado do Rio por me convidar e apoiar a minha participação neste evento. eu quero falar um pouco da futura da rede energética na transição energética, porque eu acho que implica desafios, mas também oportunidades. A gente está vendo uma mudança muito grande no setor elétrico, porque muitos governos estão promovendo as energias renováveis variáveis, especialmente a energia solar e eólica. Existem outras fontes, mas no nível global, essas duas tecnologias são as que mais estão crescendo. Então, hoje em dia, só 12% da eletricidade global é gerada por energia renovável variável, solar e eólica, mas 90% da nova capacidade adicionada em 2020 veio de energias renováveis. Então, é onde mais crescimento a gente está vendo no mundo. E isso tem a ver com as políticas públicas de muitos governos, mas também tem muito a ver com mudanças nos mercados. os preços da energia solar e eólica tem descido muito nos últimos 10 anos e um pouco mais. Então, agora, essas energias são competitivas diretamente com combustíveis fósseis. Em muitos casos, são, de fato, mais baratos. mas isso não só afeta as fontes de geração. Usar uma quantidade grande de energias renováveis variáveis implica mudanças para todo o setor elétrico, para toda a rede elétrica, porque são fundamentalmente muito diferentes do que as energias tradicionais. a energia de... a tecnologia de combustíveis fósseis, como gás natural, carbão, petróleo, são unidades despacháveis. Você pode mais ou menos ligar e desligar em qualquer momento, dependendo da demanda. Também, você pode colocar a planta de geração onde você quiser. Pode ser mais ou menos no centro da cidade, mas pode ser mais ou menos perto dos centros de demanda. E os custos são principalmente os combustíveis. Então, tem custo variável depois de colocar a planta. As tecnologias de emissão zero são muito diferentes. Eles não podem ser controlados muito facilmente. Você não pode ligar e desligar dependendo da demanda. Não são tão... Tem incerteza de saída. Não sabemos exatamente quando vai ter mais sol, mais vento. Mas tem a vantagem de ser de muito baixo custo marginal. Depois de construir a planta elétrica, você tem custos... Não tem um commodity que você tem que pagar. então o custo de operação é muito baixo. Mas não é tão fácil para as empresas elétricas organizar a rede com essas fontes que precisam de mais flexibilidade. Então, é isso onde entram as novas tecnologias que apoiam o processo a operação de rede flexível. Uma tecnologia importante é o armazenamento de bateria, porque essas apoiam a fornecer vários serviços, dando a possibilidade de um aumento rápido na geração quando não tem suficiente energia solar, por exemplo. As redes elétricas inteligentes também entram porque dão a possibilidade de monitorar de forma digital e muito detalhado as mudanças na geração e também controlar a demanda. Se cada pessoa tem um medidor inteligente na sua casa ou uma empresa ou uma indústria, você pode mandar sinais para o consumidor diminuir o uso de energia em pontos onde tem menos geração, onde tem muita demanda ao mesmo tempo. Então, ajuda com a flexibilidade e operações da rede sem ter que investir em muita capacidade só para momentos de pico. Também existe uma nova tecnologia de veículo à rede que os carros elétricos têm uma bateria que pode mandar energia para a rede. Isso não está utilizando muito ainda, mas é possível e tem muitos projetos pilotos. Também a troca de energia entre países ajuda a flexibilidade e finalmente os recursos destruídos são outra fonte de energia descentralizada para facilitar o uso de energias renováveis e ajudar com as operações da rede e a confiabilidade. Mas integrar essas novas tecnologias não é nada fácil. Precisa de novas regulações. Muitos países nem têm regulação para baterias, por exemplo. E é importante porque primeiro você tem que ter normas para interconexão, para ter segurança física. Você tem que ter na regulação um valor para bateria, porque senão ninguém na empresa vai querer colocar uma bateria. Todas essas regras têm que ser claras e são únicas para esse tipo de tecnologia. É parecido com as redes inteligentes que precisam de sua própria tecnologia, de sua própria regulação e os medidores, por exemplo, para optimizar o uso dos medidores inteligentes, você deveria ter uma tarifa que varia com o tempo de uso. Então, menos pessoas usam energia às duas da manhã. Então, você deve ter uma tarifa mais baixa para estimular a conexão, por exemplo, dos carros elétricos nessa hora, mas precisa de um medidor inteligente para colecionar todos esses dados e usá-los para controlar e monitorar o sistema elétrico. Para a geração destruída, que são os sistemas que estão perto do consumidor, o caso mais frequente energia solar nas casas ou nas empresas ou nas indústrias, precisa de regulação também para interconexão, para segurança e também você tem que ter uma tarifa especial, tem que ver como você compensa o consumidor de energia para promover o uso da tecnologia, mas por outro lado a pessoa está gerando sua própria energia mas ainda está utilizando o resto da infraestrutura da rede, então tem que ser um preço para isso, não pode ser de graça. Eu acho que muitas pessoas quando pensam na transição energética só pensam em energias renováveis, mas implica uma mudança muito grande em todo setor elétrico com muitas outras tecnologias e cada tecnologia requer de uma regulação um pouco específica para ela. Essa é a minha visão do futuro. Obrigado, Lisa. Eu queria aproveitar, Rosana, você falou dos cinco pilares para transformar a economia em economia verde e te perguntar quais são os desafios políticos, econômicos, tecnológicos que precisam ser superados para fazer essa transição. Eu vi que você focou bastante no Brasil, mas num olhar mais macro, qual a sua visão sobre isso? Existe, como a Lisa bem colocou, transição energética não é só começar a usar recursos renováveis. Eu vou dar uma resposta um pouquinho maior, tá? Não é só começar a usar os recursos renováveis, porque por absurdo pensando, se você tiver ligado num sistema solar, você à noite não vai ter suprimento de energia na sua casa, só vai ter durante o dia. Então, você precisa ter um sistema que está ali te provendo energia 24 horas por sete e essa variabilidade das renováveis tem que ser lidada de algum jeito. isso dito, a gente tem que olhar o que é feito em outros países, em outras geografias e adaptar isso para o que é de mínimo custo para nós aqui no Brasil ou na América Latina. Por que eu digo América Latina? A Colômbia, por exemplo, tem um sistema elétrico muito parecido com o nosso. A Colômbia é um micro Brasil em termos de sistema elétrico. Percentual em termos de capacidade instalada no Brasil 220 gigawatts, mais ou menos 109 gigawatts de hídrica, hoje estamos com 33 gigawatts de solar e 27 gigawatts de eólica. Então, nós já temos um percentual razoável de solar e eólica variável na nossa matriz. Como que a gente vai lidar com isso? Quais são os desafios que estão por trás de você lidar com isso? Primeiro, o Brasil tem que reconhecer que a gente tem nas hidrelétricas e não necessariamente nas hidrelétricas reversíveis, nós temos nas nossas hidrelétricas, nos 109 gigawatts de hidrelétricas que temos instalado, que foi pago pela sociedade brasileira, nessas hidrelétricas a gente tem uma grande bateria embebida no sistema. Como é que é isso, gente? no Nordeste quando venta, venta no segundo semestre, no primeiro semestre não venta. E o que acontece no primeiro semestre no Brasil? Chove? Então, porque a gente tem um sistema interligado, a gente consegue mandar no primeiro semestre energia hidráulica do Sudeste para o Nordeste. E no segundo semestre a gente tem muito vento, a gente manda vento para o Sudeste. Vocês lembram a história de tocar vento que todo mundo deu risada? Lembra? Então, está certo aquilo. A gente estoca vento na forma de água no Sudeste, porque quando a gente está suprindo o Sudeste com energia eólica ou solar, vamos tocar sol também, então. Quando a gente está suprindo o Sudeste com energia eólica ou solar, a gente está, na real, não usando a água que está armazenada ali no reservatório. e essa água vai ser necessária para fazer o que a gente chama de segmento de carga. Ou seja, quando cai o vento no Nordeste, por exemplo, entra uma hídrica, seja Sobradinho, que é no Nordeste, seja alguma outra hídrica. Nós temos uma coisa que é uma jabuticaba e a gente tem que aprender a lidar com isso, porque isso é o mínimo custo. Isso associado ao que Lisa falou das baterias. Em vamos precisar de bateria. Então, eu acho que uma das grandes lições que a gente tem, tecnológicas, é não fazer copia e peste. É a gente realmente adaptar o que a gente tem de melhor. Isso é uma coisa. Segunda coisa, diferente do que muitas outras geografias, fazer a transição energética usando biocombustíveis, biomassa em geral no Brasil, não necessariamente significa que nós vamos estar competindo alimento com energia. E esse conceito é um conceito, por exemplo, na Europa, não está bem entendido. Então, aqui, a gente tem a condição de produzir energia verde a partir de biomassa, seja ela direto com fabricação de combustíveis, por exemplo, o etanol, o biodiesel ou combustível de aviação sustentável, seja você produzindo energia elétrica direta a partir da biomassa. Isso é uma característica que é muito nossa, Índia tem isso também, outros países têm, e que a gente não pode deixar o resto do mundo falar para a gente, isso daí não vai ser considerado verde, porque é verde. Se for feito de forma sustentável, é verde. O que é de forma sustentável? Trabalhadores bem remunerados com condição de trabalho, terras que não são terras de desmatamento, terras bem cuidadas e não usadas até o esgotamento total, aproveitamento das nossas terras degradadas, nós temos muita terra degradada, que poderia ser recuperada e botar vegetação para crescer ali, porque a hora que você põe a vegetação para crescer, ela fixa carbono da atmosfera e ajuda a diminuir o problema do efeito estufa. Indo para outro ponto e já terminando a minha resposta, você tem, por exemplo, no Brasil, que o secretário do Ceará, quando eu estava falando, se algum de vocês estava aqui e ele falou isso, por exemplo, qual que é o setor industrial no mundo que mais emite? É o setor da indústria do aço. Tem dois números que eu estou para conferir, mas eu vou falar os dois números para vocês. Eu tenho de cabeça que a indústria do aço global emite 8% das emissões de gases de efeito estufa do mundo. Agora, na Climate Week, em Nova York que eu estava, o secretário que é o assessor direto do Biden, ele falou 11%. Então, eu não sei qual dos dois números, mas eu vou adotar que o 11% provavelmente já é mais correto, deve ser algum estudo mais recente. A indústria do aço no Brasil, ela pode se beneficiar de duas coisas. Primeiro, da economia do hidrogênio, do hidrogênio renovável, que a gente tanto fala que o hidrogênio pode entrar na fabricação do aço substituindo o carvão mineral importado dos Estados Unidos que nós usamos para fazer a redução na cadeia do aço. Então, se a gente usar o nosso hidrogênio renovável feito a partir da nossa matriz limpa, a gente, um, para de usar carvão mineral, diminui a nossa dependência externa de importações de carvão, por exemplo, e, ao mesmo tempo, começa a produzir um aço que, por ser verde, provavelmente, no mercado internacional encontra um preço mais alto para ser vendido. E se ele encontra um preço mais alto, isso significa que nós estamos trazendo valor agregado para a nossa economia. E isso vale para fertilizante verde. O fertilizante nada mais é que NH3, certo? Nitrogênio mais hidrogênio. Ora, se a gente faz isso a partir de um hidrogênio renovável, nós temos um fertilizante verde. E qual é o setor que mais emite na nossa economia? Quer dizer, land use é um, mas a agricultura é o segundo, tá? Ora, se a gente começa a usar a nossa matriz energética, a transição energética verde para produzir um produto verde, um fertilizante verde, a gente começa a atacar aqueles que não entraram no mercado de carbono ontem, que é o agro. Então, a gente tem na mão o que fazer com nossos produtos e com a nossa matriz verde. E, para terminar, qual é o pulo do gato de tudo isso? Por exemplo, no caso do aço, não é a mesma tecnologia. Então, tem investimento nas plantas, nas nascearias que precisam ser feitas. E aí é onde entra uma boa política industrial mirando o net zero. se a gente constrói uma política industrial que traz o incentivo correto e, através de ações de relações internacionais, a gente coloca o supply and demand para conversar, a gente consegue saber quanto a gente tem que incentivar para atingir aquela demanda mundial que vai comprar os nossos produtos verdes. Grande resposta. mas é isso que eu tinha para dizer. Obrigado, Rosana. A resposta está apaixonada. Ela aproveitou o tempo que ela não usou na primeira resposta. Alessandra, vou pedir só para a gente manter no máximo quatro minutos agora. Está tudo bem. Alessandra, você falou nos três D's, na democratização, desregulamentação e diversificação. Eu queria aproveitar esse enfoque e o nosso público para saber quais seriam as oportunidades tanto econômicas quanto de empregabilidade. Muitas pessoas aqui podem estar interessadas nisso. Para que isso seja feito de uma forma sustentável, essa mudança na matriz energética. Bom, complementando aqui a fala da Rosana, realmente, o setor elétrico brasileiro é exemplar porque ele tem uma complementariedade muito grande. Então, uma complementariedade entre regiões. A gente tem a eólica mais no Nordeste, no Sul, tem a energia hidráulica no Centro-Oeste, no Sudeste, na região Norte, a biomassa no Centro-Oeste. E essa complementariedade também existe em relação à sazonalidade, quando chove muito, não venta, e por aí vai, quando a safra da biomassa, ela, por acaso, coincide também com o período seco, né? E durante as horas do dia também, entre a eólica e a solar, por exemplo, né? Que a eólica venta mais à noite quando, evidentemente, não tem sol. Agora, um ponto importante em relação à energia eólica, energia solar, é que ela promoveu, por uma coincidência, pelos ventos serem melhores em estados como o Ceará, como o Rio Grande do Norte, promoveu a geração de renda e emprego em cidades, numa região, que possui índices de desenvolvimento econômico mais baixos em relação ao restante do Brasil. O Brasil, nesse caso, infelizmente, ele é muito diversificado em relação a IDHs, né? Então, esse foi um ponto importante porque ele diminuiu uma propensão que também, socialmente, não é desejável, que é a de migração do Nordeste para o Sudeste, principalmente, para os grandes centros urbanos como o Rio e São Paulo. Agora, um ponto importante que eu quero levantar aí, que também a Rosana pincelou um pouco, é com relação à geração distribuída. O que ocorre? A geração distribuída, ela vem crescendo avassaladoramente, como eu comentei, mas quem tem poder aquisitivo para adquirir os painéis fotovoltaicos coincide com pessoas que têm um poder financeiro maior, não? E isso é pago pelos demais consumidores. Então, o que acontece é uma lei do Robin Hood às avessas. Por quê? porque existe um subsídio, um incentivo que é praticamente zerar a tarifa de uso do sistema de distribuição. E isso promove o que? Uma transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos. A lei 14.300, que é a lei do marco da geração distribuída, ela procurou o que? Reduzir esse efeito, mas ele ainda é tímido e ele não alcança algumas modalidades da micro e mini geração distribuída. Então, isso é um ponto regulatório que a gente precisa avançar. A gente precisa avançar porque a gente quer uma transição energética que seja justa e sustentável. E a mesma coisa acontece também com a migração para o mercado livre. Por quê? Porque quando acontece essa migração, são os consumidores adimplentes que migram, são, vamos dizer assim, os de melhor qualidade de crédito. E o que acontece é que o mercado cativo, ele ainda absorve alguns custos que não são arcados no mercado livre, sobretudo relacionados a uma energia, a energia térmica, que ela é necessária. Por que ela é necessária? Porque a energia eólica, solar, elas demandam essa regularização, essa flexibilidade. Alguns chamam de despachabilidade, que é a possibilidade de estar lá com a energia, de ligar no momento em que não tem sol, em que não tem vento. Então, entra a energia térmica. E ela é basicamente, hoje, canalizada para o mercado cativo. Então, o que acontece? Cada vez, se a gente faz uma abertura para o mercado livre, que não dê atenção a alguns detalhes fundamentais, no médio e no longo prazo, pode haver uma falta de sustentabilidade para a cadeia como um todo, porque são cada vez menos, e vamos dizer, mais frágeis os consumidores que arcam com a energia mais cara. Um outro ponto também importante dentro da regulamentação da abertura de mercado tem a ver com o supridor de última instância. O supridor de última instância, ele é o agente que vai fornecer a energia para os consumidores mais vulneráveis, para consumidores distantes em que não é economicamente viável o fornecimento de energia pela lógica puramente econômico financeira. Consumidores que migraram para o mercado livre e a comercializadora entrou em insolvência. Então, é necessário regulamentar as regras desse supridor de última instância. Bom, isso aí a gente vê o que a gente quer evitar. A gente quer evitar uma tarifa cada vez mais cara para quem pode pagar menos, aumentando o quê? A inadimplência e o curto de energia. Infelizmente, hoje no Brasil, o curso de energia é muito alto, sobretudo, eu vou dar um exemplo aqui de Estado do Rio, 80% nas comunidades. Então, isso onera os consumidores que pagam, isso onera a própria distribuidora e causa problemas também para a saúde, risco dos próprios consumidores em relação a problemas elétricos. Então, só finalizando aqui, a gente tem na própria lei 14.300 um dispositivo que fala do investimento, do incentivo da geração distribuída em camadas de baixa renda. E esse é um ponto importante. Por quê? Porque reduzir, a gente acredita que reduzindo a tarifa para a população mais vulnerável, a gente vai conseguir criar condições para aumentar a dimplência e aumentar a regularização no uso da energia que é fundamental. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Alessandra. Lisa, para finalizar, que a gente está em cima do tempo, você falou em novas regulamentações e eu queria aproveitar para fechar essa discussão com uma questão bastante frequente aqui no Brasil e em países em desenvolvimento, que é sobre quem vai pagar por essas transições energéticas. O Brasil, por exemplo, tem encabeçado uma lista de países que cobra dos países em desenvolvimento a cobrança, que cobra o valor que vai ser pago para essa transição. Então, como os governos podem cooperar para que essa transição energética seja feita de forma colaborativa ao redor do mundo? Eu acho que não existe uma resposta só a quem vai pagar, porque a transição energética requer uma transformação grande nas economias e temos falado muito hoje do setor elétrico, mas não é o único setor. também temos que descarbonizar o transporte, mas tem setores muito mais difíceis de descarbonizar, a indústria, as viagens na área. Então, eu acho que hoje em dia ainda temos muitas tecnologias existentes, estabelecidas e baratas. podemos já fazer muitas mudanças sem imposto maior. Talvez implica um investimento hoje que se paga no futuro, se paga sozinho no futuro, mas ainda temos muitas opções que não implicam um imposto muito grande. agora, no longo prazo, vamos precisar de novas tecnologias para o ano 2050, precisamos de inovação para encontrar novas tecnologias para atingir os objetivos de descarbonização neto zero para o ano 2050, mas eu acho que pelo momento é realmente ser mais eficientes e mais racionais no uso de energia. Hoje em dia, quase todos os países do mundo têm subsídios para combustíveis fósseis, então já estamos pagando para a energia e já estamos pagando para combustíveis fósseis, então vai ser um custo, mas eu acho que se fosse feito de uma forma racional, vamos dar conta que não é tão custoso e é possível pagar com as boas políticas e mais conscientização do público. Muito bem, quero agradecer a presença da Rosana, da Alessandra e da Lisa, por favor, palmas para essas panelistas. Agora a gente já pode tirar uma foto. Obrigado. Obrigado. a gente. Obrigado. A gente pode tirar a gente pode tirar